Ora, esta manhã no programa Campeão É, o Augusto Inácio prometeu ler umas quadras, quer Portugal vencesse, quer perdesse, aconteceu que perdemos, e portanto, Augusto Inácio, vamos a isso. Bem, o Augusto Inácio hoje vai dar uma de poeta, de vez em quando gosto de fazer assim umas quadras, quando estou assim um bocadinho mais inspirado. Gostaria de dizer estas quadras num momento bem melhor para nós do que hoje, porque perdemos, mas vou dizer aqui duas que me parece que encaixam bem neste momento. Ora bem, então é assim. Cristiano Ronaldo, tu és a nossa bandeira. És um ser humano fantástico e inspirador. Tudo o que passaste na vida és um exemplo. Não interessa o que digam, porque tu és um vencedor. Agora uma outra, num outro contexto. Temos assistido a todas as transmissões da nossa seleção. Tudo é feito com muito rigor e profissionalismo aqui na Rádio Observador. Vamos continuar assim e seguir em frente. Contamos consigo, caro ouvinte, porque para nós, você é um ganhador. A poesia de Augusto Inácio, na Rádio Observador. E se guy ghost weis. Apoio de Ma alors ? Eu sei. Eu sei. Eu sei.